O município de Juara está cada dia mais crescendo e o fluxo de veículos também aumentando. Com isso, a procura por estacionamento também está sendo muito grande. E pensando na população de Juara, o Dimutran, que é o órgão responsável pelo trânsito aqui do município de Juara, fez com que mais estacionamentos viessem a ser construídos, viessem a ser implantados para facilitar a vida dos motoristas. Nós conversamos com o diretor do Dimutran, a Maurício Cordeiro, que falou sobre o estacionamento mais espaçoso, com mais vagas próximo à rodoviária aqui do município de Juara. E mudanças no trânsito. Ônibus que saíam da rodoviária pela Avenida Mato Grosso, agora terão que tomar um novo trajeto. Nós trouxemos aqui o departamento de trânsito, juntamente com a engenharia de tráfego na rodoviária, que era necessário ser feitas algumas mudanças, que a logística da nossa rodoviária no entorno dela aqui, na Praça dos Colonizadores, não estava priorizando estacionamentos, uma maior comodidade para os nossos motoristas e também para os usuários da nossa rodoviária. Pois bem, nós fizemos esse levantamento técnico, resolvemos fazer algumas mudanças, retirada de canteiro, avanço de alguns canteiros para fazer a ampliação do número de vagas, melhorar também as faixas de pedestres, bem como toda a sinalização horizontal e vertical aqui nesse trecho, para uma maior segurança e também uma maior comodidade para os usuários aqui da rodoviária. E com isso a cidade ganha mais estacionamento, ganha uma forma mais bonita, como essa que você destacou, de mais vagas para estacionamento. Mas, Maurício, há uma preocupação por parte de alguns condutores, que acabam não tendo esse conhecimento, às vezes passam em alta velocidade, acaba acontecendo algum acidente. Qual que é a orientação que o de Moutran traz? Bem, o Departamento de Trânsito, ele prima pela questão da segurança. Aquilo que sempre falamos, Adriano, é recorrente. Os condutores de veículos do nosso município, eles têm que prestar atenção na sinalização aviária e a velocidade estabelecida nas vias, na Avenida de Osbizé. E aqui no entorno da Praça dos Colonizadores, é 40 km por hora. Quando fomos fazer essas mudanças aqui no entorno da rodoviária, algumas pessoas, olha, vai acontecer muito acidente com ônibus, com pessoas que não conhecem. Olha, você está no trânsito, conduzindo uma motocicleta ou um outro tipo de veículo, você tem que prestar atenção na sinalização e também no limite de velocidade, que é 40 km por hora. Se você exceder essa velocidade, com toda certeza, você chegar num local que você não conhece o trânsito e ele ainda foi modificado, com certeza você estará sujeito, suscetível a incorrer em algum sinistro de trânsito. Pois bem, é só você redobrar a sua atenção no trânsito que os números sinistros, eles cairão e, quiçá, não acontecerão mais aqui no nosso município. Agora, uma outra mudança também em relação à saída dos ônibus da rodoviária, que descia pela Maranhão, não vai poder mais. Vai ser por onde agora? Os carros são de 15 metros, eles não poderão mais fazer já a logística do avanço do canteiro para a parte central aqui da Praça dos Colonizadores, pois justamente para nós retirarmos um pouco desse fluxo dos ônibus também descendo pela Avenida Maranhão, eles terão que sair da rodoviária e tomar o sentido da Avenida Mato Grosso, porque a Avenida Mato Grosso já tem um fluxo de veículos menor. Então, esses carros são de 15 metros e eles também estarão transitando de uma forma segura pela Avenida Mato Grosso.